Aqui eu só vou botar o filtro de ar para não ficar aberto aqui né, tá faltando o reforço aqui que eu tirei para poder lidar nesse lado aqui né, poder chegar nas velas né, tive que tirar essas mangueiras aqui, tá, tem mais uma coisa que eu sou obrigado a fazer é trocar essas duas mangueiras aqui do retorno da direção hidráulica que está vazando as mangueiras não são, a bitola da mangueira está errada, é um buraco, o buraco da mangueira a bitola da mangueira é mais grossa que a bitola da entrada ali onde é que vai a abraçadeira aí ela fica assim ó, enforcada aí, tá vendo aí como ela fica enforcada aí, e atora a mangueira, se apertar para não vazar atora tá, nós estamos com um problema nesse carro aqui, outro problema que já vem há tempo nós conversando sobre isso, é a polia ali ó, ela é muito grande, não vai dar para ver aqui tá, ali está ela tá, é uma polia muito grande, depois eu mostro mais detalhes para vocês a hora que eu tirar ela, tá, e a polia do alternador, tá, a polia lá dá uma velocidade muito alta no vento, ela vai explodir o ventilador se acelerar isso aí, como a gente imagina levar o giro desse carro lá em cima, saem os pedaços do alternador, porque é muita velocidade no alternador, não precisa, tá, então a gente vai ter que modificar porque o alternador aqui é um alternador moderno, não precisa essa rotação toda, tá, e esse motor aqui tá, tá, tá envenenado esse motor aí, tá, esses comandos, na minha, no meu gosto tá pessoal, meu, meu gosto de cristiano né, o gosto meu, esse motor aqui eu rapidamente tiraria esse comando fora, colocaria os tuchos hidráulicos de volta e voltava ele original, deixava ele sereno, tá, meu pensamento, tá pessoal, só que quando tu acelera esse carro, o ronco desse carro, tudo é maravilhoso no carro, a única coisa é que a marcha lenta fica meio quadrada né, não fica aquela marcha lenta redondinha, macia né, ele é nervoso né, carro nervoso, tá, você pode olhar, todas as preparações de motor que tem lá nos Estados Unidos, lá que os caras, aqueles motor podem olhar, nem tem marcha lenta redondinha né, aquilo lá é, 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 é bem, é bem, é bem quadrado né, o carro né, mas é pra ter mais potência né, aí, é, tudo que tu vai mexer no carro tu tem, tu tem a parte boa, mas vem sempre uma parte ruim, tá, sempre tu arruma um lado e estraga o outro, não tem como fazer, ficar perfeito o motor, não, isso não tem, tá, então tá aí, então a gente vai, a gente já tirou, a gente já tirou a hélice aqui, então o carro não é mais original, então a gente vai tirar aquela polia grande ali e vamos tentar a fazer uma polia, até vou ter que conseguir essa polia ainda, tá, mas isso aí a gente vai, vai, vai conseguir aí, uma 5PK ou uma 6PK que eu quero botar, pra tocar só o alternador, uma correia larga, aquela ali ela vira e voa fora, não sei porquê, a gente já trocou de correia, a gente já olhou as, as polia, tá tudo certinho, não tem nada, o alinhamento tá certinho, tudo foi olhado, e até essa aqui tá um pouquinho fora do alinhamento, tá, a gente vê que ela tá um pouquinho, quando a gente fica na frente dela aqui, bem certinho, não sei se vai dar pra ver na câmera, ela é um 10zinho tá fora, e essa aqui não incomoda, porque a polia lá embaixo é bem menor, onde é que pega essa correia, e a de fora aqui é o dobro maior, então quer dizer que dá o dobro de velocidade no alternador, não precisa isso, podemos diminuir aquela polia ali, e que vai carregar igual, e não vai ter tanto giro, tanta velocidade, eu vim um pouquinho mais longe aqui pra gente mostrar a situação aí do carrão, né, a minha banca tá na frente, tem uma coluna na frente, mas tá aí, tá pessoal, a gente vai manobrar os carros depois, então é isso aí, vou, eu quero lavar a bateria ali, tirar aquela minhaca que tem, e aí trocar a bateria, que eu tô com uma bateria aqui, que é do, é da C10 essa bateria aqui, ô Pedrão, foi obrigado a dar uma mexida na bateria da C10, essa bateria da C10 tá aí parada, então de vez em quando tem que fazer girar a carga nela, porque senão a gente perde a bateria, né, e a gente não quer isso, a bateria do Chevetinho, que é do mesmo dono do carro, né, eu emprestei pro Jonas botar numa gaiola dele lá, só pra ele ligar e manobrar a gaiola, o Jonas nem andou com a gaiola ainda, né, uma hora eu vou fazer um videozinho da gaiola do Jonas, beleza? Então tá aí, vamos terminar de botar aqui, lavar a bateria, botar a bateria, botar o filtro em cima e daí depois a gente apega aí no, na parte da correia. Já avisando aqui pessoal, bom, depois eu falo, tá, vamos começar a trabalhar aí. Pessoal, o motorzinho montado, né, já liguei ele agora de manhã, já dá lenta de primeira, pessoal, mesmo frio, né, no caso que hoje tá quente, aliás, né, você nem puxa o afogador, bate, pega, certinho, só que ele, cara, assim, eu acho estranho, né, cara, mas ele já era assim, ele afina, legal, tudo certo, tá, mas ele sempre vem com aquele, né, mas, mas acredito que seja assim, beleza pessoal? Bom, eu vou encerrar a série de vídeo, tá pessoal, vai ter mais vídeo dele, tá, vai ter vídeo eu fazendo a parte da correia e que nem eu tinha falado que eu ia mostrar, né, ele tem uns trincadinho aqui, não vai, aqui vai dar pra ver, tá pessoal, aqui vai dar pra ver, ó, ele tem, ele tem um trincadinho aqui, bem aqui, ó, ele vem dali o risco, tá, aqui tem outra, pelo brilho a gente vai, aqui tem outra, tá vendo ali, outra aqui, tem mais uns trincadinho aqui pra cima e tem um trincado aqui assim, tá, o dono tinha pedido pra gente já fazer isso aí, a preocupação dele é aquela de diferença de cor, né, o Edson pode deixar um comentário que o dele a gente fez a lateral dele todo, tem vídeo no canal, bem lá atrás, vou fazer o seguinte, eu vou deixar o, eu vou deixar o card aqui com o vídeo do Maverick dele, tá, ali em cima se alguém quiser olhar, a gente fez a lateral dele todo aqui assim e a preocupação dele também era a cor do carro, assim ó pessoal, não, como a gente tem uma transparência bem grande, eu vou falar o que eu falei pro Edson, e foi a mesma coisa que eu falei pra esse aqui, uma diferencinha dá, tá pessoal, não tem como deixar 100% igualzinho como tá aqui, não tem, tá, pintura nova, só por ela ser nova, ela já fica diferente, só que é uma coisa pessoal que você vai olhar e não vai ver, não vai ver a diferença, a não ser que você procurar fazer uma análise quadro a quadro da pintura e tal, e fazer aquele monte de coisa, aí sim vai ver, tá, mas o carro do, o Maverick do, do Edson, tu pode olhar, tá lá até hoje o carro lá, tu pode olhar que não, tu não acha diferença, eu pra eu mesmo que sei onde é que foi feita as emendas, tudo, não sei onde, aonde, aonde achar a emenda, tá, ficou bem legal mesmo, tá, o do Edson tinha uma bolha que ele já tinha feito, tu, o Edson, deixa no comentário aí, tu já tinha refeito ou foi na primeira pintura, alguma coisa assim, mas ele tinha uma bolha grande em cima do teto aqui assim, tá, e eu acho que ele já tinha feito porque, acho que já tinha feito, eu acho, não sei, tá, pode estar, agora eu tô me equivocando aqui, tá, mas ele tinha muito medo de voltar aquela bolha, tá, e graças a Deus até hoje não voltou, tá, tem que, tem que fazer bem feitinho, não tem problema, beleza, acho bonita a tampa desse carro aqui, olha só aí, a tampa de combustível desse carro aí, deixa eu enquadrar melhor aqui, olha só coisa linda isso aí, muito legal, né, então tá aí pessoal, deixa eu virar aqui e vamos encerrar essa série de vídeo, então a gente vai encerrando aí, deixa eu deixar o grandalhão aí por trás, né, ficar um pouco mais longe, daí aparece ele, né, vamos encerrando essa série de vídeo, vai ter mais, tá pessoal, a gente vai mostrar a lateral aqui sendo pintado, vai, agora parece que tá o lado direito do carro aqui, né, não é a câmera que inverte, né, não sei se pra vocês vai ficar igual, né, bom, vamos ver, então, então a gente vai terminando, vai mostrar também como é que vai fazer a polia lá, como é que vai ficar a correia certinho e a parte da pintura aqui também, tá, pessoal, que vai, vai mostrar ele, só que não vai ficar na série do vídeo, de repente vai ficar vídeo separado aí da série, com certeza vai, tá, porque eu tô vindo com a série e eu vou ter que falar com o dono ainda, então não sei o que que vai acontecer, nem sei se eu vou fazer essa parte da pintura, a da correia lá e os canos lá eu vou ter que trocar, tá, pessoal, é isso aí, beleza, pessoal, se gostou dessa série toda ou do vídeo, de algum vídeo, deixa o joinha quando eu olhar os vídeos aí, compartilha, tem um amigo aí que gosta de Maverick ou tenha um Maverick, compartilha, ajuda o nosso canal aí, pessoal, a subir, que eu preciso chegar aos 30 mil inscritos pra gente abrir uma comunidade, acho que é isso, né, uma comunidade, tá, e daí dentro dessa comunidade aí, de repente vai ter bastante coisa técnica e é a minha vontade, não sei se a gente vai conseguir a chegar lá, né, estamos bem dizendo a metade do caminho, tá, estamos já na metade do caminho e me parece que com 30 mil inscritos a gente consegue abrir uma comunidade dali pra cima, né, então o YouTube tem umas limitações, né, não que tu vai abrir um canal e já vai fazer o grupo lá, começa a fazer qualquer coisa lá, não, eles têm que ter uma, pra te chegar a 30 mil inscritos, tu tem que ser mais ou menos aí no YouTube, né, não é pouca coisa, então por isso que a gente quer chegar lá, beleza, pessoal? deixa seu likezinho, se inscreva no canal, tá, pessoal, não deixa de inscrever, eu sei que todo mundo tá se inscrevendo, muita gente olha vídeo e não se inscreve, né, deixa visível a sua inscrição no canal, tá, pessoal, deixa visível porque aí eu consigo ver que você é inscrito do canal e aí a gente vai começar a responder, tá, tem que entrar em configuração e deixar visível, quando você entrar lá tem um, vai ter um, na página, na página inicial do seu canal lá, vai ter lá assim, ó, inscritos, né, você vai clicar lá e vai tá aparecendo, aparece pra nós também, tá, é que tá vindo, quando você faz o comentário, tá vindo, se você deixar visível, vem que você é inscrito e eu vou dar preferência pra responder quem é inscrito do canal, beleza? É isso aí, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto